Bom dia e a santa paz de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aqui está então a impressão da biografia do irmão Luís Francisco, um maravilhoso trabalho. Aqui quem vos fala é o irmão Itamar Coutinho. Então aqui está essa impressão desse maravilhoso trabalho. Sobrado a Deus, a Jesus Cristo, por ter preparado esse belíssimo trabalho. Um livro fantástico, onde narra a vida do nosso saldoso irmão Luís Francisco. Você adquirindo esse livro, você estará ajudando na obra missionária para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Biografia do irmão Luís Francisco. Mais que uma memória, uma história. Tem diversas fotos, tem coisas fantásticas, detalhes importantíssimos na sua vida, na sua missão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.